Olá, querida leitora da UQ. O meu nome é Sandra Matos, sou coach, sou fundadora da escola Baby Yoga Portugal há mais de 15 anos e sou mãe de 3 filhas. E na verdade é a jornada da maternidade que me traz hoje aqui, com este grande colo que trago até ti, em formato de um livro que escrevi cada detalhe de cada palavra para que todas as mulheres, mães, todas nós, saibamos que não estamos sozinhas, que as nossas dores, os nossos receios, as nossas dúvidas, elas precisam de ser olhadas, vistas, reconhecidas e acolhidas por este grande colo. É também uma forma, este livro, de te inspirar a te expandires por dentro, de dentro para fora, com o teu coração, a ouvires cada vez mais essa tua voz interior, de escutares a tua voz interior. Então é este o convite, que mergulhes e que te tornes na mãe que tu queres ser. Bem-vinda, desfruta deste livro. A CIDADE NO BRASIL